Na parte de clonagem, a gente trabalha com créditos de clonagem, tá bom? E a ideia ali é a gente poder liberar créditos quando vocês entrarem, né? Pra vocês poderem fazer a clonagem de bling, esperar ser bling novo, né? E essa clonagem, aqui eu vou mostrar um exemplo, não vou mostrar na prática, mas vou mostrar aqui só como é que funciona. Que você vai colocar a origem e o destino, então qual bling vai ser clonado pra onde, né? Então a conta de origem é o que vai ser clonado, filial A, e a conta que vai receber a clonagem filial B. Lembrando que a gente recomenda, né, que a filial B não tenha nenhum produto cadastrado lá, ou se tiver, não tenha nenhum SKU duplicado pra não ter problema, pra evitar esse tipo de problema, tá bom? No próximo passo, eu vou selecionar o que vai ser enviado, tá? Aqui dos dados do produto, eu posso selecionar o que vai ser enviado e qual ação vai ser feita, tá? Então eu posso atualizar produtos não existentes, cadastrar produtos não existentes e atualizar e cadastrar. Lembrando que a chave de comunicação, né, como sempre, é o SKU, tá? Vou deixar aqui pra atualizar e cadastrar. E por último, eu posso escolher quais produtos vão ser enviados, tá bom? Então, ou até qual categorias, ou quais títulos, ou quais SKUs, ou ah, só o SKU que não é nulo, que é um ponto importante, né, se tiver o SKU não preenchido, vai ter problema. Né, ó, eu só quero enviar produto que o título vai ter o nome teste, por exemplo. Ele vai me dar aqui só os produtos com o título teste, tá bom? E aqui como uma loja teste tem pouco produto, eu vou selecionar aqui, posso selecionar todos, ou posso selecionar, ah, só quero enviar, não quero enviar esses três aqui. Só vou enviar esses três aqui, quer dizer, não vou enviar esses três, né? E aí eu posso clicar pra criar clonagem, no caso eu não vou criar aqui só pra não gerar ali. Ele me dá um total de produtos selecionados só pra eu checar se tá tudo certinho. E aí